Bem-vindos ao terceiro vídeo desta série de problemas com idades. Quero retomar onde parei, no segundo vídeo, porque fiquei confuso, fiquei nervoso só de pensar que vocês estão aí sentados a ouvir e eu tenho de resolver todos estes problemas. Mas, afinal, o resultado estava certo. Se dissermos que o Armando tem 153 anos e o Tiago tem 765, significa que há 85 anos o Armando tinha 68 e o Tiago tinha 680. Reparem, este é 10 vezes este. Estava certo. Podemos passar para outro problema. Vamos resolver mais um problema. Vejamos. Muito bem, tenho de escrever. Tenho de escrever e vou usar uma letra grande para que consigam ver bem. Este problema diz, o Zé tem o quádruplo da idade do Rogério. Que coincidência. O Rogério aparece sempre em muitos problemas. O Zé tem o quádruplo da idade do Rogério. O Zé também é 3 anos mais velho do que o Rogério. Que idade tem o Zé? Esta parece muito simples. Não temos de pensar no presente nem no futuro. Importa apenas a idade presente. Vamos lá ver se conseguimos resolver isto. O objetivo é calcular a idade do Zé. Usemos a variável Z para Zé. Z é igual a Zé. Não gosto deste marcador tão grosso, mas tanto faz. Vou continuar a usar. Zé representa o Zé. E aqui diz que o Zé tem o quádruplo da idade do Rogério. Vou usar uma caneta mais fina. Não gosto desta tão grossa. Então, se o Zé é Zé, esta primeira frase, vou destacá-la. O Zé tem o quádruplo da idade do Rogério. Se o Zé tem o quádruplo da idade do Rogério, quer dizer que Rogério é igual a Zé a dividir por 4. Zé. Não, podemos deixar assim. Mas aqui também diz, vou usar uma cor diferente, que o Zé também é 3 anos mais velho do que o Rogério. Se o Zé também é 3 anos mais velho do que o Rogério, quer dizer que o Rogério é igual a Zé menos 3. Certo? A primeira frase diz que o Zé tem o quádruplo da idade do Rogério. Isto significa que se pegarmos na idade do Zé e a dividirmos por 4, obtemos a idade do Rogério. A segunda frase diz que o Zé também é 3 anos mais velho do que o Rogério. Ou seja, se pegarmos na idade do Zé e lhe subtrairmos 3 anos, voltamos a obter a idade do Rogério. Já temos a equação representada. E, em vez de escrever Zé, deveria ter escrito apenas Zé. Mas a equação já está representada. E é Z sobre 4 é igual a Z menos 3. Podemos multiplicar ambos os lados da equação por 4. E isso dá Z é igual a 4Z. Lembre-se da propriedade distributiva. Menos 12. Agora, mais um espaço e fica 3Z igual a 12. E isto dá Z é igual a 4 anos. Vamos ver se faz sentido. Se o Zé tem 4 anos e esta frase diz que ele tem o quádruplo da idade do Rogério, significa que o Rogério tem 1 ano. E também diz que o Zé é 3 anos mais velho do que o Rogério. É coerente. 4 é mais 3 do que 1. Então está certo. O Zé tem exatamente 4 anos. Espero que isto ajude. Divirtam-se. Acho que estão preparados. Pelo menos já viram todos os tipos de problemas com idades. Se ainda estiverem confusos, revejam os vídeos, parem-nos no momento em que vos expuser o problema e tentem resolvê-lo sozinhos. E lembrem-se, têm muitos problemas para praticar. Divirtam-se.